Olá meus refinados, tudo bem com vocês? Já estava morrendo de saudades, estou aqui em São Paulo, vim resolver umas coisinhas aqui e vim aqui para falar uma grande novidade para vocês, fazer um convite super especial, tá? A gente sabe que a Páscoa está chegando, já está aí batendo na nossa porta e as confeiteiras já estão todas desesperadas, correndo para um lado e para o outro, querendo receita nova, querendo técnica nova, querendo saber as tendências de 2019, então por isso eu tenho um recado super especial para você. Fica assistindo esse vídeo até o final para você saber o que te aguarda nessa Páscoa 2019, tá bom? Aproveita que você já está aqui, que você é apaixonada pelo canal Confeitoria Refinada e já se inscreve, deixa seu like, porque o ano de 2019 promete muitas novidades para você ganhar muito dinheiro na confeitaria, tá bom? Então ó, deixa seu like, se inscreve aqui. E a grande novidade que eu tenho para te contar, o grande convite na verdade que eu tenho para te fazer é participar do meu grupo VIP Black Páscoa 2019 lá no WhatsApp, tá bom gente? Como vai funcionar esse grupo? Eu vou criar um grupo, tá? Para as pessoas que querem participar do meu treinamento de Páscoa, porém, querem ter aquele desconto refinado. Então, eu reservei algumas vagas, né, para dar esse desconto para vocês e eu coloquei, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, quem quiser conhecer o grupo, quem quiser conhecer essa oferta, essa oportunidade única com esse desconto exclusivo que eu vou dar apenas para as pessoas que querem, que estão lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Eu vou deixar o link para você entrar no grupo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? Então, você entra lá e aguarda, porque eu vou liberar um desconto, gente, mega especial. Mas só vai descobrir quem estiver lá no grupo, tá bom? E se você está aí e quer conhecer um pouquinho do que eu estou falando, de qual treinamento de Páscoa é esse, eu vou falar aqui para vocês, tá? No meu site www.confeitariarefinada.com.br barra treinamento traço Páscoa Lá está tudo explicadinho detalhadamente, tudo que eu vou ensinar para você no meu curso de Páscoa online, tá bom? Então, ó, tem ovo trufado, tem ovo de colher, tem ovo de pote, tem ovo personalizado, tem ovo de tudo que é jeito, tem recheios maravilhosos, técnicas com chocolates, tem muita coisa para você aprender e eu vou te ensinar nesse treinamento online. Mas, para quem quer aproveitar esse desconto, acessa o link que está aqui embaixo, tá bom? Vai para o meu grupo do WhatsApp e aproveita, porque será um dia apenas de promoção, se você perder, já era, tá bom? Então, ó, conto com todos vocês meus refinados lá nesse grupo, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui e, ó, tchau!